Olá, me chamo Tamisa Ferreira dos Santos, sou discente de biotecnologia e o título do meu projeto é A avaliação do potencial terapêutico de células mesenquimais que super expressam IGF-1 sobre lesões no músculo esquelético decorrentes da inoculação do veneno de serpente do gênero Bótropos. Esse projeto é desenvolvido sob orientação da professora Simone Garcia Macambira e co-orientação da professora Luciana Lira Casal. O músculo esquelético em condições basais apresenta pouca atividade regenerativa, mas quando ele sofre lesão, desencadeia respostas inflamatórias que tem como objetivo regenerar o tecido. No entanto, dependendo do grau e da extensão da lesão, essa resposta pode levar à regeneração, que é o ideal, ou à degeneração e fibrose com comprometimento funcional do tecido. A regeneração e remodelamento muscular envolvem mecanismos imunomodulatórios mediados por citocinas e fatores de crescimento, que são liberados por células inflamatórias, células musculares, células satélites e células mesenquimais e extremais locais. As células mesenquimais e extremais, elas têm um papel fundamental na homeostase do tecido. No tecido muscular, elas também podem se diferenciar em mioblastos e fibroblastos, e elas têm um papel fundamental na regeneração do músculo esquelético devido ao seu papel imunomodulatório. Esse papel é devido à ação parácrina dessas células sob diferentes tipos celulares, como linfócitos terregulatórios à célula muscular e células satélites. Para entender os mecanismos que regem a regeneração do músculo esquelético, é importante entender o papel das células mesenquimais, e uma das possibilidades é identificando as vias intracelulares envolvidas nesse processo. Então, o objetivo desse trabalho foi avaliar o perfil da expressão de genes alvos correlacionados com as vias intracelulares associadas ao potencial regenerativo das células mesenquimais e extremais, a partir da análise de predição de genes diferencialmente expressos, utilizando dados de sequenciamento de RNA depositados no geodatasite do NCBI. As análises desse trabalho foram realizadas em sílico, utilizando plataformas disponíveis online. Primeiro, nós fizemos a busca de dados de sequenciamento de RNA, em seguida, utilizando esses dados, fizemos análise de genes diferencialmente expressos, entre grupos controle e grupos com lesão muscular causada pela picada de serpente. Dentro desses genes, nós encontramos alguns microRNAs, então, em seguida, fizemos a busca pelos alvos desses microRNAs. Fizemos também análise de enriquecimento de vias, e análise de enriquecimento de vias relacionadas aos microRNAs. Esse gráfico é um volcano plot do grupo controle versus o grupo lesado. Em vermelho, é possível visualizar os genes que estavam diferencialmente expressos entre os grupos e em cima daqueles que não estavam. Os genes que estão acima de zero são considerados induzidos, e abaixo de zero são considerados inibidos. O gráfico 2 é um gráfico de homogeneidade e heterogeneidade entre as amostras, e é possível visualizar que as amostras do grupo controle mostraram similaridade entre si, e as amostras do grupo lesado mostraram similaridade entre si. E o gráfico 3 é um hitmap dos genes diferencialmente expressos, do grupo controle e do grupo lesado. Em azul é possível ver os genes inibidos, e em vermelho os genes induzidos. Dentre os genes foram encontrados 3 microRNAs diferencialmente expressos, como é possível visualizar no gráfico 4. O gráfico 5 mostra o hitmap desses microRNAs, e é possível observar que no grupo controle os microRNAs 28C e 653 5P estão induzidos, e o grupo lesado apresentou o perfil inverso em relação ao controle. A análise de enriquecimento de vias resultou em 6 vias enriquecidas, que são relacionadas à replicação do DNA, ciclocelular, proteasomo, metabolismo de ácidos nucleicos, esplaciosomo e ribossomos. A análise de enriquecimento de vias associadas aos microRNAs demonstrou que as vias relacionadas à degradação e o metabolismo de ácidos graxos estavam inibidas pelo microRNA 28C, expresso no grupo controle. Alguns estudos já demonstraram o papel dos ácidos graxos no processo de remodelamento tessidual, e esse papel se dá através da polarização de macrófagos e através da ação anti-inflamatória. Baseado nos resultados apresentados, pode-se sugerir que o efeito das células mesenquimais na regeneração do músculo esquelético pode ser atribuído à ativação dessas vias de sinalização. Em relação às vias de replicação do DNA, alguns estudos mostraram que elas contribuem para a diferenciação miogênica das células-tronco residentes no músculo esquelético. Outros estudos demonstraram que elas são responsáveis por mecanismos moleculares envolvidos no processo de regeneração. Em relação às vias do metabolismo de purinas e pirimidinas, já foi demonstrado que elas têm um papel essencial na hipóxia e no câncer, mas na regeneração muscular esse papel ainda não foi elucidado. A ativação da via do proteasoma está relacionada à degradação de moléculas reguladoras do ciclo celular e também é responsável pela degradação de proteínas intracelulares ubiquitinadas, que é indispensável para a regeneração do músculo esquelético. Já a via do proteasoma é associada à transcrição do RNA, que é importante na diferenciação das células-tronco em células musculares. Sendo assim, como considerações finais, nós temos que o efeito das células mesenquimais e estromais pode ser atribuído à ativação de vias de sinalização envolvidas no processo de regeneração do tecido muscular. E a análise de enriquecimento de vias associadas aos genes diferencialmente expressos nas células mesenquimais apontam nesse estudo seis vias diferentes no processo regenerativo. Também foi visto que as análises de enriquecimento de vias relacionadas aos micro-RNAs encontrados não apontaram estes como elementos fortemente associados aos processos de regeneração, exceto pelo metabolismo de ácidos graxos. E por fim, a partir desses resultados, surge a necessidade de se avaliar outros tipos de RNA, como RNAs longos não codificantes e RNAs circulares que podem atuar modulando os genes e influenciando a regeneração muscular. Essas são as referências utilizadas e eu agradeço a UFBA, ao Instituto Gonçalo Muniz e ao CNPq pelo apoio. Muito obrigada.